nas bancas e lojas credenciadas e também pela internet. O que é que a gente procurou, que a gente precisa de espaço para a gente, a gente precisa de espaço para a gente, a gente precisa de espaço para a gente agora. Tchau, tchau. 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 O motorista vai descer. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado. Tchau. 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 Tchau.